Oi pessoal, eu tô passando aqui pra poder falar sobre o Kaique. Eu vou falar por aqui porque eu não consigo responder muitas mensagens, meu telefone tá travando muito, o Instagram também, e eu acredito que todos que estão orando precisam de informações. O Kaique passou por uma cirurgia na cabeça, precisou tirar um coágulo, que foi devido à pancada. A queda, gente, foi porque ele passou mal em cima da moto e caiu. Nisso ele bateu a cabeça, criou um coágulo e rapidamente eles bateram a tomografia e já fizeram a cirurgia ontem. E aí depois que ele saiu da cirurgia, ele já foi direto pro centro cirúrgico. Só que agora, eu falei com o médico há pouco tempo e ele disse que só podemos orar. Orar e esperar. Ele tá no CTI, tá em coma induzido. Pra ele, o coma induzido é bom porque ele não fica agitado, ele não vai ficar agitado, o coração não vai acelerar. E isso pra ele, ele precisa desse coma induzido. Então, os médicos agora dizem que é um dia de cada vez, né? Um dia ele vai vivendo, vai vivendo e a gente vai vendo o que vai acontecer. Porque é um processo um pouco lento, né? Ele teve um trauma muito grande. E agora a gente precisa esperar no tempo de Deus, né? Ele acordar, eles começarem a querer acordar ele, no caso, né? Que aí eles vão começar a fazer o desmame, né? Do tirar os tubos, né? Fazer a disturbação. E pra ver como que ele vai reagir. E eu queria somente pedir que os irmãos continuem orando pelo meu filho. Eu creio que a oração tá fazendo efeito. Eu tô sendo sustentada pelas orações de vocês. O meu filho sempre foi um milagre desde pequeno. E eu acredito que Deus vai continuar fazendo. Peço que os irmãos cobram a vida dele de oração. Não esqueçam de orar. E vamos esperar, aguardar em Deus. Ele sempre profetizou cura na vida das pessoas. Sempre profetizou coisas boas. Ele louva a Deus, né? E agora nós precisamos crer tudo o que ele louva e tudo o que ele profetiza. A cura. É só o que a gente precisa agora, crer. Crer que Deus vai fazer a obra. Eu não tenho como responder todos aqui no Instagram. Mas eu agradeço de coração todo mundo. E a gente vai mantendo a informação pra vocês. Tá bom? Eu tô falando com ele. Eu sempre entro lá. Falo um pouquinho. O médico diz que ele ouve. Então eu tô dando pra ele notícias. Dizendo que tá todo mundo orando. Todo mundo fazendo corrente de oração. Às vezes ele mexe um pouquinho. Então eu acredito que ele tá feliz com o que tá acontecendo. Que Deus tá trabalhando na vida dele. E os seguidores dele tão orando por ele. Os amigos tão orando. Tá todo mundo orando. E eu só peço que vocês continuem. E eu creio que... Dias melhores virão. Obrigado, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.